Salve Conquistadores, eu sou o Fabiano Lana, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E pessoal, no dia 22 de dezembro do ano passado, Venevid Vice, que tem um canal The Venevid Vice Show, que é um dos faros mais fortes do Conquer 3.0, postou um vídeo que causou um certo rebuliço, vamos dizer assim, entre alguns grupos de WhatsApp que eu participo e até mesmo na comunidade do Conquer. No vídeo ele apresenta seu nada humilde 89K de mágica ataque. E resolvi fazer um vídeo comparando por que que o Venevid Vice, que tem os itens mais ou menos parecidos com os meus, e em questão de anima também pelo que deu pra ver a BP dele durante esse vídeo, são mais ou menos parecidos com a minha também, por que que ele tem 89K de mágica ataque e eu tenho apenas 83? Na real, ele tem 89K, 290, pelo menos ele tinha na época que ele postou esse vídeo. E eu tenho 83K, 884, ou seja, são praticamente... chutando aqui, dá uns 5K e meio a mais de mágica ataque, se eu não estou ficando louco, é isso mesmo, 5K e meio. Então, galera, bem, bora aí comparar. Primeiro, em questão de itens e anima, é muito parecido minha conta com a dele. Vocês podem ver que os itens aqui, o Rousseau hoje está duas sockets. Pela questão de BP, quando ele muda para o set de Fenix dele, ele fica com 491, pelo menos ficava naquela época, já se passou mais de um mês, talvez ele esteja até mais forte. Eu fico com 493. Não é uma discrepância tão grande para justificar 5K de mágica ataque. Mas agora é que vem o pulo do gato. Como vocês podem ver aqui, a relíquia dele, galera, tem 3 mágica ataque full. Ou seja, são 3.300 de mágica ataque só pela relíquia. Enquanto a minha é essa mixaria aqui, galera. É 900 mais 885, ou seja, vamos abrir a calculadora aqui. Mas vamos lá, 3.300 menos 900, que é a minha relíquia, e menos 885. 885, a diferença que ele tem de mágica ataque só pela relíquia dele, galera, é de 1.500, cara. É 1.500, arredondando aqui. Ou seja, só aqui, meu mágica ataque já subiria para 85K e pouco. 85K e 300 e alguma coisa. Só que, nem só de relíquia ele é feito, né, galera. Uma coisa que eu observei também é o rank de runa deles, que ele deixa bem claro no vídeo. E ele mostra, como vocês podem ver aí, eu tenho 186K de pontos de runa. E ele tem 240. E isso, no bônus de atributos que dá por pontuação de runa, galera, eu tenho de mágica ataque aqui. Deixa eu achar. Eu tenho 1.600 de mágica ataque pelo bônus aqui da runa. Ele, como está com 240K, ele tem 3.600, ou seja, só aqui já são mais 2.000, galera. Desses 2.000, nisso, de 85.000 e pouco que ficaria a minha conta, já iria para 87.000 e pouco. Só que, tem mais, galera. Ele estava no serve eagle e ele foi lá pegar um gold prize. O gold prize, galera, para quem não sabe, dá 1K de mágica ataque. O meu é o gold trophy. Qual a diferença? Eu já fiz vídeo sobre isso, mas vou explicar aqui. Quando você pega o prêmio da SuperGW, você pega dois desse aqui. Um é esse, que é o gold trophy. Ele é fixo, ele fica para sempre com você. E o outro é o gold prize, que ele dura até a próxima SuperGW. E ele tem 1K a mais de mágica ataque. Esse aqui já não tem. Ou seja, ele teria mais 1K aí. Já daria 3, 4,5. 4,5 só por essas diferenças, galera. E sem contar que, provavelmente também, ele deva ter as 100 montarias. Coisa que eu ainda não tenho. E as 100 montarias, galera, quando você atinge aqui, ó. Quando você coleta 100 montarias, você ganha 500 a mais de mágica ataque. Ou seja, se tinha dado, tinha dado quanto? Foi 4 mil, 4, 5 mil. Já tinha dado 5 mil de diferença. Mais 500 daqui, daria 5.500, galera. O que você pode ver, a diferença ficaria é essa. 1.550 pela relíquia, 2K pela runa, mais 500, se ele tiver 100 montarias, ele não mostra no vídeo. Mas deva ter. Então, já teria mais 500 de mágica ataque do que eu. Mais o Gold Price dele, que dá, em relação ao meu Gold Trophy aqui, vai dar 1K a mais de mágica ataque para ele. E todos esses valores, galera, eu vou até digitar aqui. Vai ser esse 1.500, mais os 2.000 da runa. Mais os 500 da montaria, mais 1K do Gold Price. Isso aqui, ainda, galera, vezes 20%. Ah, 20% dá onde, Fabiano? Da runa dele, na Turistente. Ou seja, o certo seria ele ter 6K a mais do que eu. Como eu tenho 83, ele teria 89, ele teria quase 90K de mágica ataque. Talvez ele nem tenha 100 montarias aqui ainda. Mas é apenas uma especulação. Mas os 20% que eu somei aqui, galera, vem da runa, na Turistente, que te dá 20% a mais de mágica ataque. Então, basicamente, galera, em questão de ataque mágico e dos outros atributos também, porque uma coisa puxa a outra. Se ele ganha mais mágica ataque, também ganha mais imunity e por aí vai. Então, galera, essa é a diferença básica, assim, olhando em vista... Por ano, grosseiramente, não. É a principal diferença entre minha conta e a dele. Ele tem 89K de ataque por mais pontos em runa, por essas coisas que eu mostrei aqui pra vocês. Beleza, galera? Como eu não tenho como ter essas coisas, sigo feliz da vida aqui com meus 83.888 de mágica ataque. Mas é isso aí, galera. Valeu a todos que acompanharam e até o próximo vídeo. E aí Legenda Adriana Zanotto